Amigos e amigas, acabou a espera! Agora é pra valer a final da Copa do Mundo 2022! Eu, Gustavo Villani, conto tudo pra você aqui, Cabine 8, Luz aí, o estéreo, ao meu lado, Caio Ribeiro! A expectativa é a melhor possível, Caio! Que momento, Villani, final de Copa do Mundo FIFA, o jogo mais especial de todos, um jogo que só acontece a cada quatro anos. Tá todo mundo esperando uma grande partida, e ansioso pra ver mais esse capítulo da história do futebol sendo escrito. Segue a escalação do Brasil! O gaúcho Alisson no gol, Alexandro entra com Danilo, um em cada lateral, Casemiro vem pro jogo, com Paquetá pelo meio, e Richarlison, fecha a escalação no ataque! Tá confirmado o time que começa o jogo, olho na tela! O time vem num 4-5-1, Caio! Como é que é? Ataca, defende... Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. A pita-arbitragem começou pra mais de 3 bilhões e meio de pessoas no mundo! Você com a gente na EA Sports e a final da Copa do Mundo FIFA! O Brasil tem arremesso! Danilo com a bola! Interceptação precisa, precisa! Jordaio! Boa interceptação! Ele leu bem a jogada! É agora! Pra fazer! Vem o time no ataque! Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque! Neymar! Bombo Richarlison! Rafinha com ela! Atenção, bateu! Gol! O Brasileiro na decisão da Copa do Mundo FIFA! Pra abrir o placar do jogo! No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E não era fácil finalizar com a marcação em cima. Foi um gol de muita habilidade. Um a zero! Vai recomeçar o jogo! Eles se mandam no ataque! Recupera a defesa e o lance era bom! Rabiscou, passou de passagem! Falhou a marcação ali! Afasta, tira dali! Recebe Richarlison! Fica no goleiro! A cabeçada não saiu como ele queria! Facilitou pro goleiro! Pegou mal! Partei! Na bola! Limpo! Desarma! Iñaki Williams com ela! Toca no Richarlison! Esse é Vini Jr! Alexandre Júnior! Recebe Paquetá! Neymar! Olha o gol! Gol! Pra colocar! Uma das mãos na taça! São dois gols de margem! O time trabalhou bem demais a bola! Teve paciência! E aí a finalização foi muito inteligente! De leve! De cavadinha! Pra meter um golaço por cobertura! E aí a Esporte se informa! Dois a zero no placar! Rápido! Que drible! Belo drible! Guilherme! E olha o gol! 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 Falta um! Um gol pro empate! Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe! Que enfiada de bola entre a zaga! E que finalização, Vilani! Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance! De olho no placar! Dois a um! Dois a um! Dois a um! Continua com o Brasil! Opa! Pode pintar um contra-ataque aí! Quero ver! E contra-ataque aberto! A defesa volta mal! Danilo! Lucas Paquetá! Corta o passe dentro da área! Alexandro! Alexandro! Marquinhos! Bola de pé em pé! Qualidade! Precisão! Calma! Rouba limpo dentro da área! Tomas Partey! Jordão! Bateu! Defendeu! Impedindo o gol! Vem escandeio! Será que saiu o gol de empate? Bola cruzada! Bola cruzada! Bola cruzada! Mal cortada! Segue o ataque! A bola fica na zaga! Bloqueada o cruzamento! Olha o gol! Salva! Grande chance! Desbia! E aí a chapa esquenta! Defendeu o goleiro! Fecha o gol no mano a mano! Pode botar essa aí na ponta do goleirão! Vilani! A marcação falhou feio! Pressão! Recupera a bola no ataque! Tentou afastar a bola cruzada! Derrota em perigo! Tem espaço para jogar! Quem sabe o contra-ataque! Sobra espaço para o contra-ataque! A bola não entra! Rápido! Rápido no contra-ataque! Mas não sai o gol! Belo contra-ataque! Vilani! O time fez tudo certo! É o tipo de gol que não dá para perder! Casemiro! Toca no Richardson! Carrinho preciso! Recupera a posse! Jordão Ayu! Cortou! Pressão no ataque! Rápido! Rápido com ela! Olha a bola! Está livre! Pegou mal na bola! Facilita a defesa! Caio estava de frente para o crime! Praticamente recuou a bola! Desperdiçou uma grande oportunidade! O goleiro apareceu muito bem agora! Vilani impediu que a desvantagem aumentasse para dois gols! Podem até ganhar novo ânimo agora! Para buscar pelo menos o empate! Cartão amarelo! Deu a vantagem! Não se esqueceu daquele lance! E agora sobe o cartão! É legal isso! Ele está deixando o jogo andar! Mas sem a... Gol! Empatada a decisão da Copa! Eles correram atrás do prejuízo e buscaram o empate! Vamos ver como as equipes reagem agora! Olha aí o replay! Tentei o cobrado para a área! E daí veio uma paulada média distância! Nenhuma chance de defesa! Dois a dois! Tudo igual de novo! Chega bem para roubar! Iñaki Williams com ela! Cara a cara para fazer! Não parte na hora do chute que o espetáculo salva a defesa! Os números da posse de bola confirmam que a gente está vendo no jogo! Vilani, tem um equilíbrio claro! E isso está contribuindo para o nível do espetáculo! Os dois times estão criando chances! Buscando o desempate! Tomara que continue assim até o final! Que isso! Caioba, você é louco! É chance para todo lado! Quero ver! Ih! Recuperou no ataque! Fecha o ângulo! Danilo! Recebe Paquetá! Bola batida para o gol! O goleiro pega! Dá rebote! Quem sabe o Brasil passa à frente agora! Escanteio! Bate e manda para a área! Defendeu! Sensacional a defesa! A cabeçada saiu muito boa, mas ele mostrou que está com os reflexos em dia! A's! Iac Williams! Arbitragem indica! Mais um minuto de bola rolando! Partei Termina a primeira etapa Intervalo no Luzaiu Mistério Rola a bola e se ela rola Deixe ela rolar É o segundo tempo Final da Copa do Mundo Fifa No mano a mano Pra fazer Banda de cabadinha É agora Agora Gol Pra deixar a equipe A frente no placar Na grande decisão Um gol importantíssimo Mas ainda tem muita bola Pra rolar Não perca a conta Três a dois no placar Corta a defesa na área Iñaki Williams com ela Protege a bola Divide na própria área Que passe por cima No travessão Tá viva Vilani O pessoal lá na área técnica Não tá acreditando Que essa bola bateu Agora Pra deixar tudo igual Pega bem o gol Pega bem o goleiro e salva Rouba a bola A moral Entrada limpa Cudus Cudus Viaja pra área Tira Caio Ribeiro A bola não entra No limite Acompanhou muito bem a bola A bola sai Vem gol Pro escanteio Boa defesa Agarra o goleiro Recuperação Tem a posse Descendo Pra encaixar o contra-ataque Quem sabe Era bom o contra-ataque Eles perdem a bola E o time se manda para o ataque Vamos ter arremesso Boa chegada da marcação É arremesso Inhaque humilhams Jordânio Ederson É o nome dele Que defesa Caio Impressionante Como pega o Ederson Vilani Corta o cruzamento Mas não afasta o perigo Chance Desperdiçada Esse é Richard Que lance Olha o empate Perdeu A chance era boa Mas a finalização Ô Caio Bateu mal demais Praticamente recuou a bola Minhaque Williams Com a bola Com duas Dividida Precisa Fica com ela Bola enfiada Quero ver Bela defesa A bola de endereço Jogo parado Vai entrar Sangue novo A cabeçada Para no goleiro Não pegou em cheio Na bola Aí ficou fácil Inhaque Williams Inhaque Williams Vamos trocando passes O entrosamento Tá bom O cruzamento Fica na marcação Tava ligado Para afastar O escanteio Camaldim Cai Cai Não cai Cai nunca Recupera o equilíbrio Dividida dura Frio Desarma Dentro da área A gente passa Da metade Do segundo tempo São 25 Temos mais 20 Que lance É pra fazer Perdeu Era a chance De ampliar Armesplique Caio Tava muito perto Faltou calma Pra fazer o gol E esse gol Daria muito mais Tranquilidade Pro time O árbitro Não habita Segue o lance Ele dá a vantagem Posse De bola retomada Cudos Muda a posse De bola A EA Sports Ao vivo Informa 30 passados Segundo tempo Quero ver Pra empatar Bem o goleiro Sestique Faz a defesa É escanteio Boa chance Pra empatar Tira mal A bola do cruzamento Segue o ataque Entrega a bola De graça Passa errado Do duça Segue o time Toca bem Da bola Vai mano Defende o goleiro E evita o pior Mas eles tem que continuar Mostrando força De reação Continua Atrás Por um gol No placar Atenção Jogo parado Vai mudar Instante Finais Última chance Pra empatar O jogo Alexandro Bola pro Neymar Pega Marcação Na área Vem Neymar No ataque Bola com o Alexandro Richard GOOOOOOOL Que final é essa? Teste pra cardíaco Tudo igual Com o jogo Se encaminhando Pro fim Vale a gente rever Esse gol Bola pelo alto Pra área Na medida E na hora de finalizar Ele suportou bem A pressão Pra fazer o gol Tudo igual Novamente Jogo parelho Apertado Frenético Partei Kudos Eles descem Pra tentar vencer O jogo Último ataque Levanta na área Quero ver Lá no miolo E é isso Acabamos aqui Com a jogada Se enrolou Entrega a bola De graça Nhaque Williams Bola por cima Boa visão Opa Parou Impedimento Marcado Caio O que é que faltou Me explica Acho que tem que reconhecer O mérito da defesa Também Guga Ninguém dormiu No ponto Na hora de sair Pra deixar o adversário Em condição de impedimento Ignorou Ignorou A marcação Escanteio O gol agora parece liquidar o jogo Cobrou na área Afasta Repio Escanteio Tomas partei com ela Salva Ederson Goleirão Pega muito Que defesaça Do Ederson Bateu Bola Viaja Pra área Fim da segunda etapa O empate Segue lá No placar Vamos Para a prorrogação A pita Arbitragem Começa A prorrogação Serão mais 30 minutos Quero ver Bola perdida Dudu Recebe Camaldim Eles vão chegando No ataque Salissu Juku Avenida aberta Pra ele Pelo lado Cruza a bola Pro meio Na área Gol Tá com moral Faz o segundo No jogo Vamos rever o gol A bola vai pelo alto Pra área E o cabeceio Foi muito bem executado Uma testada Firme pro gol Esse é um futebol Que a gente gosta Jogo cheio de gols Laika Marquinhos Marquinhos Danilo Rodrigo tem a bola Intercepta Mário Passe Ligado Ligado O que é um futebol O que é um futebol O cruzamento vem de graça. A defesa sai jogando numa boa. Partei. Salissu. Camaldim. Vai pra cima. Deixa a marcação falando sozinha. Pega fácil o goleiro. Meu atacante facilitou o Caioba. Dali era pra ele ter feito muito melhor, Guga. Pegou mal demais na bola. Final do primeiro tempo da prorrogação. A cabeça pensa, a perna não obedece mais. Bola rolando no segundo tempo da prorrogação. Se segura a segurança. Eu sei que tá todo mundo cansado, mas é hora da superação. Iñaki Williams com ela. Pra fazer. Linha de fundo. Escanteio. Cobra. Atenção na área. Tava ligado pra afastar o escanteio. Aposta da bola, muda de dono. Tomas, partei. Por cima, atenção. Vem perigo. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Me explica, Caioba. Demorou muito na hora do passe. E acabou gerando o impedimento. Precisava ter acelerado um pouquinho mais a jogada. Sobra campo. O time desce. Busca o empate no finalzinho. Rodrigo tem a bola. O time toca. Quem tem a bola, duas, três opções pra passe. Eles vão de bem pé. Toma. Toma a posse. No campo inimigo. O tempo não para. Cazuza dava a letra. Faltam cinco minutos na prorrogação. Vem, vem. Toma a bola. Rodrigo. Mantém a bola. Usa o corpo. Bola perdida. Atenção. Pode ser a última chance pra empatar o jogo no fim. Lançamento pelo alto. Quero ver. Gol! Brasileiro Brasileiro. O Brasil empata o jogo e mete fogo na partida. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um toque açucarado, encobrindo a marcação. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. Quatro a quatro e os caras estão jogando até a última gota de suor. Arbitragem pede, mais um minuto pra ser jogado. Reta final, jogo empatado. Lá vem o Brasil. Quero a vitória para o jogo e a falta. Sai o amarelo pela falta, Caioba. Merecido. Agora, precisa cuidar pra não tomar o segundo. Tchau. Acabou! Se segura a segurança! A final da Copa do Mundo será decidida nos pênaltis! É ele, a bola, o goleiro e o gol! Vem o primeiro pênalti aí! Pênalti com paradinha e é gol! A paradinha, quando é bem feita, mata o goleiro! Bateu pro gol! Fez o dele, pênalti convertido! Bateu e é gol! Foi lá e fez o dele! Pega o goleiro, vibra! Vibra muito, ele defende o pênalti! Bateu pro gol! Gol! Tá lá dentro! Salva Ederson! É agora ou nunca pode ser a cobrança decisiva! Acabou! Campeão! Pode começar a festa! Suado! Sofrido! Nos pênaltis! Temos os campeões da Copa do Mundo da FIFA no Qatar! Que momento, Caioba! Que grande final, Vilani! E decidida nos detalhes, nas penalidades! Um espetáculo de decisão, Caioba! Dar parabéns também pra quem fica com o vice-campeonato! Gente que valorizou demais a taça até o fim! Perfeito! Não daria pra falar em injustiça se eles tivessem ganho! Foi um grande jogo! Entre duas grandes seleções! No fim, ganhou quem teve mais frieza! Quem chegou mais inteiro pros pênaltis! E merecem comemorar demais! É hoje que essa turma só volta amanhã! Comemoração só começando! Que legal! Que bonito! O palco tá montado! A festa tá pronta! Quero ver! No pódio! A espera da entrega das medalhas e da taça! Da Copa do Mundo da FIFA! Que elenco, Guga! Que grupo de jogadores talentosos! Tem que curtir muito esse momento! Sem dúvida, o ponto mais alto na carreira de qualquer atleta! Pra subir a taça! Explodir um estádio lotado, ninguém vai embora! Pra ver as medalhas, pra ver a tão desejada taça! Subir! Pra levar o estádio à loucura! Festa do futebol!